Fala galera, tudo beleza com vocês? Sou o Diego Salazar e estamos começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Como vocês podem ver, hoje a gente vai falar sobre arbitragem, a gente vai falar sobre o árbitro Wagner-Huey aí, que será o árbitro da partida entre Cruzeiro e Palmeiras, ou melhor, Palmeiras e Cruzeiro, né? Essa partida que acontece já na próxima quarta-feira. E pra quem não sabe, o Wagner, esse daqui mesmo que vai apitar o jogo do Cruzeiro contra o Palmeiras na quarta-feira, ele foi o árbitro que apitou a partida entre Vitória e Flamengo, partida que teve muitas polêmicas e a principal dela aconteceu aos 12 minutos, quando o jogador do Vitória finalizou a bola e a bola acertou o rosto do Everton Ribeiro. Ele marcou pênalti, expulsou o meia do Flamengo, sendo que a bola acertou no rosto. Então assim, ele já começou o Campeonato Brasileiro com o pé esquerdo, depois daquele jogo, o Flamengo protestou na CBF contra a arbitragem dele e os seus dois auxiliares e os três foram afastados, eles ficaram em processo de reciclagem e apitando também a Série B do Campeonato Brasileiro, né? Então só agora ele vem voltando a apitar partidas da Série A. Recentemente ele voltou, apitou aquele jogo entre São Paulo e Ceará. Nessa ocasião, inclusive, ele aplicou sete cartões amarelos para o time do Ceará. Nem questiono a questão de cartão amarelo, eu questiono muito os erros dele, que vem sendo erros constantes com o passar dos anos, né? E a gente volta até um pouquinho no tempo pra falar sobre os erros do Wagner. Esse ano, ele errou contra o Flamengo, né? Em 2014, pela Copa do Brasil, ele marcou dois pênaltis duvidosos a favor do Flamengo e contra o time do Curitiba. Vocês estão vendo aí as imagens, no jogo seguinte, a torcida do Curitiba levou ao estádio um banner ironizando o árbitro Wagner-Huey. Então assim, não podemos dizer nem que chega a ser roubo, porque se fosse roubo a favor do Flamengo, ele não teria prejudicado o Flamengo esse ano. Acho que é questão de ser ruim mesmo, acho que é um árbitro que não deveria apitar um jogo da grandeza, que é esse jogo entre Palmeiras e Cruzeiro. Acho que ele deveria seguir pelos erros que ele cometeu esses anos, apitando jogos talvez da Série B, fazendo um processo mais longo de reciclagem, que ele começou a fazer no início do Campeonato Brasileiro, quando foi afastado, e agora ele já retorna apitando um jogo dessa grandeza, né? Então a gente não consegue entender mesmo. Já teve problema com a torcida do Curitiba, com a torcida do Flamengo, e a gente também vai falar sobre o problema que ele teve com a torcida do Atlético Mineiro, nosso rival, mas a gente tem que falar aqui também, né? No ano de 2016, o Botafogo enfrentando o Atlético Mineiro, o Bruno Silva, que hoje veste a camisa do Cruzeiro, marcou um gol onde a bola tocou na mão dele. O árbitro não viu o lance e deixou rolar. Foi gol do Botafogo, o Atlético perdeu a partida, foi bastante prejudicado nesse jogo, não só nesse lance, segundo eles, também questionaram na CBF, também entraram com a ação contra o árbitro. Então assim, a gente citou o lance de 2014, 2016 e de 2018. Isso porque eu não quis fazer uma busca mais a fundo, porque quando eu digitei no Google Wagner Huey, para conhecer um pouco mais sobre o trabalho dele, depois que eu vi bastante questionamentos, eu achei muita coisa, mas aí o vídeo ficaria muito longo, então acho que nem precisa voltar tanto no tempo. Se a gente olhar o que ele fez na primeira rodada do Brasileirão deste ano, acho que não tinha condições dele apitar um jogo dessa grandeza entre Palmeiras e Cruzeiro. O maior questionamento das pessoas contra o Wagner é que ele é um árbitro bastante caseiro. Então você colocar um árbitro como o Wagner, que já cometeu muitos erros em várias temporadas diferentes, para apitar um jogo de semifinal da Copa do Brasil, que não é a principal competição nacional, mas que hoje tem a maior premiação em dinheiro entre os campeonatos, vale mais do que o Campeonato Brasileiro falando financeiramente para o clube, é um pecado imenso, porque ele pode errar tanto a favor do Cruzeiro, quanto contra o Cruzeiro favorecendo o Palmeiras, das duas formas. Então acho assim, o Cruzeiro emitiu uma nota, emitiu um questionamento contra a escolha dele, para apitar essa partida, e acho que da mesma forma o Palmeiras também deveria questionar a CBF. Mas acho que não vai ser feito isso, coisas muito estranhas vêm acontecendo, o Cruzeiro vem sendo prejudicado em uma sequência de jogos pelo Campeonato Brasileiro, com gols anulados, e ninguém na CBF fala sobre isso, o Cruzeiro já entrou com ação na CBF, reclamando disso, já foi lá pessoalmente reclamar disso, e agora o Marcelo de Jean, junto com o Mano Menezes, criticaram os dois, o diretor de futebol, o Marcelo de Jean, criticou a escolha do Wagner e o Heway, para apitar essa partida entre Palmeiras e Cruzeiro, Da mesma forma, o Mano Menezes chegou a citar esse jogo que a gente falou aqui, entre São Paulo e Ceará, ele disse que naquela ocasião, o Wagner deu sete cartões amarelos para a equipe do Ceará, Ceará que jogava fora de casa, enfrentando o São Paulo, então assim, acho que a CBF foi totalmente infeliz, acho que ele poderia até voltar a apitar jogos do Campeonato Brasileiro, mas um jogo dessa grandeza, na mesma temporada que ele já cometeu um erro, como aquele contra o Flamengo, que prejudicou muito o time do Flamengo, logo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, porque com 12 minutos de jogo, você expulsar um jogador do time e ainda dar um pênalti a favor do adversário é muito complicado, então a gente só torce para que nada de ruim aconteça, tanto a favor do Palmeiras, quanto a favor do Cruzeiro, vencer com benefícios de árbitro, sempre algo que não é legal, então a gente fica na torcida, a gente sabe que na Copa do Brasil tem o VAR, e a gente torce para que se ele errar, que ele pelo menos conserte através do VAR, então a gente gravou esse vídeo aqui mais, para trazer algumas informações sobre esse árbitro, que é um assunto que vem movimentando muito as redes sociais, o Cruzeiro se pronunciou quanto a isso, os torcedores vêm mandando mensagens para a gente, perguntando sobre isso também, então está aí, a gente falou um pouquinho sobre o Wagner Huey, que será o árbitro, infelizmente, dessa partida entre Palmeiras e Cruzeiro, que acontece na quarta-feira, então, se você gostou do vídeo, deixa o gostei, comenta o que você achou da escolha dele, para apitar essa partida, então siga acompanhando o Diário Celeste aqui no YouTube, e siga acompanhando a gente também no Facebook, no Instagram e no Twitter, então amanhã, segunda-feira, a gente volta com as notícias do dia do Cruzeiro, trazendo tudo para vocês, aqui no canal tem vídeo novo todos os dias, então se inscreva aí, deixa o gostei, e até a próxima!